Bom, se a gente, para fazer uma metáfora futebolística, eu passei a bola para você. Mas foi interessante aquela história de trazer aqui. Costa Rica, Peru, Tribunal de Contas do Estado, Turismo. Quer dizer, na verdade, vocês mexeram com muita coisa junto, na mesma hora, e em três espaços diferentes. Aqui, Ariquemes e Cacoal. Verdade. Um abraço, Daniel Pereira. Daniel Pereira, um cara extraordinário, uma pessoa ímpar, que a gente tem muito carinho, que está fazendo diferença na nossa sugestão. Fez diferença, está fazendo e fará. Mas, enfim, se você colocou duas palavras, eu acrescentaria mais uma. Conhecimento, competência, habilidade e atitude. Porque, se a gente não tiver atitude, a competência que nós temos, habilidade pode ter, mas, se não colocar em prática, a gente não avança. Fica na rede. Fica na rede. Então, a ousadia, como Israel. Israel é um país que a sua população tem ousadia. Por isso que é o que é hoje, no deserto que ele vive. Mas, de qualquer maneira, assim, trazendo para o nosso contexto, o Sebrae é um parceiro que tem como propósito promover a competitividade, o desenvolvimento sustentável e estimular o empreendedorismo. Esse é o nosso grande desafio como instituição. Esse evento foi uma iniciativa fantástica, extraordinária, que, junto com os demais parceiros, como você mesmo falou, Léo, o Tribunal de Contas, enfim, as prefeituras municipais, as associações, o Sebrae e também a Secretaria de Turismo, todos eles envolvidos no propósito de discutir como países como Costa Rica evoluíram grandemente no seu turismo e qual é a dica, quais são as orientações para que eles pudessem estar no estágio atual, assim como o Peru, na gastronomia, que eles avançaram muito. Agora, a gente percebe o seguinte, num governo, ele precisa ter continuidade. A Costa Rica, dentro do seu aspecto de desenvolvimento, ele priorizou o turismo, ele teve continuidade nas políticas públicas para que chegasse no estágio que está hoje. Além disso, investimento. Agora, foi de uma instituição? Não. Foram de várias instituições integradas no propósito. Então, o Seminário Internacional foi para trazer esse resgate de boas práticas e como nós, como rondonienses, podemos nos posicionar com aquilo que é de melhor que temos no nosso Estado. Muitas vezes a gente desconhece e, mais do que desconhece, a gente não valoriza o que nós temos. Então, a gente conclama a toda a sociedade, que seja a civil, a sociedade empresarial, institucional, para debater o que nós somos e o que queremos ser. Porque, entre esses dois elos, nós temos muita coisa que fazer para trazer Rondônia, como já tem sido destaque no Seminário Nacional, podemos estar muito melhor. Porque nós temos espaço, nós temos terra, pessoas e, você falou muito bem, competência, habilidade, ousadia naquilo que fazemos. Então, o debate foi fantástico com a Lorena e com a outra palestrante, nos três municípios. E, mais do que isso, o SEBRAE dentro do escopo geral, para que o telespectador possa entender. Nós trabalhamos, dentro dessa missão, o ambiente favorável. O que é o ambiente favorável? É você discutir, realmente, políticas públicas. Nossa tributação está favorecendo a classe empresarial. Nosso ambiente fiscal está favorecendo a classe empresarial. Nossos incentivos creditícios e de fomento, será que estão chegando no momento certo para os diversos segmentos de alta potência do nosso estado de Rondônia? O aspecto de inovação que o mundo está hoje nessa disrupção inovadora, inovativa do processo de crescimento, Rondônia não pode ficar distante disso. E a tecnologia que nós temos em mãos é de muito valor para todos nós. Então, o que nós podemos fazer para que todos esses eixos de desenvolvimento e integração proporcionem a competitividade do nosso estado de Rondônia? Vocês vinham, já há algum tempo, numa relação muito próxima do governo do estado, com o governo do estado, perdão. E essa relação muito próxima, eu não sei como é que está hoje. Hoje, eu sei que, olha, nós tivemos lá, eu participei lá de alguns pontos, lá no Tribunal de Contas, as palestras foram dadas a respeito desse seminário de turismo, porque a gente chamou de seminário de turismo, mas foi um nome que a gente arranjou, porque, na verdade, seria um seminário, um fórum internacional de desenvolvimento. Eu acho que poderia ser. E a gente terminou vendo que alguma coisa estava muito bem alinhada, outra nem tanto. Como é que está essa relação hoje do SEBRAE e dessas forças que eu chamo de forças progressistas de educação e de empreendedorismo com o governo? Eu sei que o governo tem o foco dele no empreender, tem o foco na educação. Mas, às vezes, a gente tem habilidades que podem ser colocadas ou competências que podem ser colocadas e que eu não sei se estão acontecendo hoje. Eu vejo a FEComércio, que faz parte do sistema S, a FEComércio, perdão, a Fiero, é muito colada na Prefeitura Municipal de Porto Velho. Mas será que está também com o governo do estado? Eu queria que você falasse a respeito desse ponto, dessas convergências ou não convergências. Então, eu tenho conversado, conversei algumas duas vezes com o governador Marco Rocha e também conversado com vários secretários, para que eles pudessem compreender cada vez mais o papel das instituições, por exemplo, como o Sistema S, FEComércio e todas elas, Sescop, Senar, SEBRAE, enfim, todo o Sistema S. E também trazer um debate que nós precisamos dar continuidade a esse trabalho de desenvolvimento do setor produtivo. Nesse alinhamento, nós percebemos, assim, como você pega um governo no início, nós estamos nos primeiros meses de uma gestão. É claro que já passaram seis meses. A gente tem aproximado e tentado dizer que nós estamos à disposição para contribuir com a gestão atual e sempre, com todas as gestões, qualquer gestão que está eleita, nosso posicionamento é contribuir. Então, temos discutido com a SEAGRE, por exemplo, e temos feito um trabalho fantástico, como aquele O Peixe lá em Brasília. Então, nós demonstramos que quando nós estamos em sintonia, em harmonia, nós conseguimos emplacar e fazer gols muito bonitos para o Brasil. E, na verdade, o SEBRAE não precisa mais do dinheiro do governo para fazer alguma coisa. Só precisa de espaço. Porque o dinheiro já tem, né? Exatamente, Léo. E como é que está esse espaço? Pronto, eu acho que a pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Como é que está esse espaço? Já está... Então, eu espero que esteja cada vez melhor. Não está ainda, porque nós não encaixamos ainda claramente no governo atual a continuidade. Estamos finalizando agora o convênio da gestão anterior e a gente espera que a gente dê continuidade. Por exemplo, convênio com a CDI. CDI para trabalhar empreendedorismo, mercado, inovação em todos os municípios do nosso estado de Rondônia. Foi uma revolução e nós estamos aguardando para verificar se a CDI proporciona a continuidade desse trabalho. Vamos encaixar projetos lá e vamos identificar se realmente eles querem apostar junto conosco no desenvolvimento. Então, está uma aproximação nesse fato. Com a SEAGRAE, nós estamos trabalhando 14 prioridades estratégicas que eles definiram, que é relacionado ao setor. Café, cacau, peixe, leite... Esse eu estou acompanhando mais de perto. Então, eles estão trazendo esse debate e agora na última reunião discutiram. SEBRAE, eu participei nessa reunião. Podemos ir juntos? Eu falei, conectados, porque esse é o nosso métier, o nosso trabalho que a gente faz. Então, vamos juntos nessa discussão e desenhar uma linha de atuação para esses arranjos serem mais trabalhados e terem respostas consistentes. Perfeito. Estamos aproximando. Agora, até nesse momento, nós estamos na discussão de alinhamento estratégico para começarmos a, de fato, integrarmos esforços. Casar. Casar. Então, eu acredito que a gente pode acelerar um pouco mais nesse debate. Eu quero parabenizar aqui o secretário Padovani, que entende também do Sistema S. Estará comigo aqui no dia... Acabei de marcar com ele, dia 9. Dia 9. Então, parabenizar a Secretaria de Agricultura, que tem aproximado e tem buscado parceria. Outra secretaria... Acaba de colocar... O governador Marcos Rocha acaba de colocar uma outra pessoa na secretaria, que é o Bruno, que é, acho que ligado a vocês, inclusive, que é lá de Paraná. Aliás, de Paraná tem muito isso, né? Todo mundo é ligado em todo mundo, né? Legal. Há uma união muito melhor do que a gente tem em outras cidades. E o que eu quero destacar, Léo, é o que o governador, ele quer fazer. Ele tem muita vontade de fazer. A gente vê conversando com ele, né? O modelo que a gente vive e precisa trabalhar... Até porque é educador, né? É educador. Então, eu tenho conversado, falei duas vezes que eu conversei com ele, a abertura é fantástica. O que a gente precisa é entrar de forma mais consistente em várias pastas das secretarias para a gente poder fazer um bom trabalho. Vou dar um exemplo da CEPOG agora. A gente está numa reunião de debates sobre negócios, sobre as fronteiras do nosso Estado. O que nós podemos fazer com Guajará, o que nós podemos fazer com Costa Marques, com toda a região de fronteira do nosso Estado. Então, nos chamaram para participar e debater e construir soluções para aquelas duas regiões. Você sabe por que eu fico muito contente? É de ver o seguinte, é que tem alguém, não sei se todos, mas que o governo, de uma forma geral, está entendendo que vocês podem chegar muito mais longe e muito mais perto do fato do que pode o governo. Isso me lembra alguma coisa de ONG, mas falar em ONG, principalmente esses dias agora, é meio que palavrão. Mas é exatamente o que vocês fazem, é uma organização não governamental que pode oferecer uma solução, como por exemplo, vamos fazer o que em Guajaramirim? Dá para trabalhar a parte de turismo? Tá. Se for a parte de turismo, vocês são expertos no assunto. Vou trazer aqui no seu programa agora, nós estamos já fechando o projeto, uma parceria do Cebraia Nacional com o Ministério do Turismo, no programa Investe Turismo. Então, todos os Estados estão sendo contemplados e nós vamos agora, acho que abrir a outubro, fazer um grande evento de lançamento do Investe Turismo, que é um programa que vai trabalhar o desenvolvimento desse setor em dois municípios, é Porto Velho e Guajaramirim. Fora disso, nós também estamos trabalhando com a CEAS, num programa para Costa Marques. Então, você vê assim, a gente tem buscado aproximação e dizer, nós estamos à disposição, uma instituição, não somente a nossa, mas todas, precisam estar alinhadas para promovermos o desenvolvimento e geração. E eu falo, Léo, ocupação e renda, porque emprego, nesse modelo atual, a gente vai ter alguns trabalhos. Mas ocupação e renda, esse é o foco. Já que você falou, já que você botou a palavrinha maldita aí, emprego, o emprego vai ser uma situação muito difícil para o futuro. Nós, é difícil você ver um alfaiate e é difícil você ver um sapateiro. Verdade. Por quê? Porque o custo da produção se tornou inviável o reparo de alguns. Hoje é mais fácil você trocar o celular do que mandar reparar o celular. Se você tiver que trocar uma tela, vai sair mais ou menos o mesmo preço do celular. Então, essa coisa está andando dessa forma. E isso cria o que nós vamos fazer no futuro. No dia desse, eu estava conversando com alguém aqui da área de tecnologia do governo. Eu disse assim, o que você pretende fazer no futuro? Ele disse, no futuro, ele trabalha com... Eu estava falando a respeito de startups. Ele disse, eu vou estar no ponto onde o cientista deve estar. Que é pensando o que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu não posso mais ficar fazendo programação. Interessante essa visão. E é isso, né? É exatamente isso, Léo. E é uma oportunidade esse gancho, porque em outubro, agora... Olha, outubro. Está recheado. Está chegando. E é justamente isso. É destacar, o nosso conselho deliberativo tem... O presidente Hélio tem contribuído muito com essa nova visão da instituição. E a gente tem defendido que Rondônia precisa abrir as portas e ir para cima do mundo. Não adianta a gente ficar internamente aqui discutindo, sem olhar na fonte o que está avançando de inovações e tecnologias. Então, a gente tem ido para os Estados Unidos. A gente tem levado empresários para os Estados Unidos, para o Peru, para a China. E agora foi aprovado o nosso conselho a ida de empreendedores para fazer uma imersão lá no Vale do Silício. Ou seja, nos Estados Unidos. Então, empresários indo buscar conhecimento no Vale do Silício e, mais do que isso, para fortalecer um ecossistema que há três anos atrás, há cinco anos atrás, quando a gente assumiu, não era considerado nenhum ecossistema no estado de Rondônia que sai incubador ou que sai de iniciativa nessa área. Hoje, Rondônia já aparece no cenário com o ecossistema do Tambaqui Vale, que é um ecossistema de inovação, que tem trabalhado. Essa semana, nós trabalhamos Startup Woman, para as mulheres, né? Isso. Então, foi uma iniciativa que estamos fazendo para o estado de Rondônia, onde é preciso sair daqui, sair daqui para buscar boas práticas e na fonte. Da mesma forma como a gente está fazendo em diversos municípios do estado, trazendo inovação, atualizando a classe empresarial, para não ser pego de surpresa na competitividade mundial, porque a competição hoje é mundial. Com licença, me responda aqui bem rapidinho, antes que eu chame a FAG. Quem está interessado nessa nossa conversa aqui, em chegar nesse ponto aí, em participar, deve fazer o quê? Qual é o caminho? Onde é que está a porteira que a gente abre para poder passar? Nós temos o nosso SEBRAE posicionado em todos os municípios do nosso estado. Deixa eu jogar o... Nosso portal está sendo modernizado. Esse é o nosso aqui mesmo, né? Exatamente. Nós estamos modernizando o nosso portal, dando a característica do nosso estado de Rondônia. Então, se você digitar sebrae.ro.com.br, você vai acessar o nosso portal. O 0800 570 0800, você também vai acessar a nossa central. E nossos pontos de atendimento, que são Porto Velho, Ariquemes, Paraná, Cacoal, Rolim, Vilhena. E ano que vem, estamos entrando em Jaru com a nossa sede. Repete, por favor, para mim. Aliás, hoje pela manhã, Jaru sofreu um... Não sei se foi hoje pela manhã, se foi ontem à tarde. O Jaru sofreu um... Recebeu um temporal lá daqueles que atrapalham a vida da cidade todinha. O nosso abraço aí, eu sei que isso é muito difícil nessas horas. Um abraço a todos vocês aí que foram impactados. É a natureza. A gente, quando não tem fogo, tem água. Não é de outro jeito. É da nossa Amazônia ser assim. E a gente só tem que continuar sendo destemido pioneiro. Repete, por favor, para mim esse telefone que eu preciso colocar aqui na tela. 0800 570 0800. 0800 570 0800. E está aí o site do Sebrae também para você. Eu vou chamar aqui o Centro Universitário de Assir Vulcas, a nossa querida FAG. Falar de educação de novo, educação à distância, abrir portas para você. E a gente vai abrindo portas aqui no próximo bloco, conversando ainda com Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae. O que você gostaria que eu perguntasse aqui para ele? Sobre educação, empreendedorismo, a gente já falou assim muito pelo alto. Mas e quais são os novos projetos do Sebrae para Rondônia nesse tempo de vaca magra? Está feito? Já, já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Vulcas. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD, Centro Universitário Assis Vulcas. EAD, Centro Universitário Assis Vulcas. EAD, Centro Universitário Assis Vulcas. Obrigado.